Perceba que vai ser o que? Polícia Qual o polícia? Qual eu sei, gente? Legal Tem quantos anos? Seis Seis? Tá estudando já? Tá estudando já? Tem umas tarefas aí Tem umas tarefas? Legal Isso aí, continue estudando que tu vai ser que nem a gente Tá bom? Eu não tenho um celular Eu tenho um celular também Tá um celular pra você, né? Vai estudar, né? O papai me sentou Cabeixante, gravou É, mas tu vai conseguir Continue aí com seu pai estudando aí, trabalhando Você vai conseguir Vem cá Oi Vem cá Vem cá Toma aí em cima aí Quem você chamou? Você chamou a gente pra quê? Tomar café Bora lá tomar café Bora lá Olá Tá bom? Onde você tá? Tá bem? Onde você tem dois? Hoje eu tenho Já vai alha Já vai alha? Já vai alha? Já vai alha? Você tá? Você tá? Você tá bem? Onde você tá? Você tá com vingos ontem? Esse que você me pediu ontem Tá mesmo? Ah? Ah, filho Não tem vergonha Ele não foi só Onde você fez? Esse que precisava ontem? Ah? Olha pra mim Esse que precisava ontem Falou Oi? Pode falar Olha pra mim Olha pra mim Tá com vergonha? O que? O que você quer? Você não trabalha? Não? Você está aqui, Phil. Você não trabalha? Não. O que você quer fazer? Abre para ele. Abre para ele. Abre para ele. Para ele. Para ele. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Deixa eu abrir para você. O que você quer? Vai derrubar ele assim. Deixa ele assim. Que lindo. Eita! Eu não sei! Eita! Mostra aqui pra gente Pra gente ver E aí, tá feliz? Tá mexendo? Sabe mais que nós Olha aí, ó Isso aqui pra quê? Tu falou Que mais? Que mais? Que mais? Da foto Aí, ó Vai se vai jogar, vai tirar foto Gostou? Tô lendo ouro Ah, mas Ele vai levar esse aqui prazo ali De quatro, de quatro, de quatro Cinco, ó Tá bom, tchau, hein? Fica com Deus Gostante